O evento aconteceu na Casa da Cultura de Itapejara do Oeste. Sete corais se apresentaram no terceiro encontro de corais de Itapejara do Oeste, cada um com três canções. Promover um evento desse porte é valorizar a cultura canto-coral, porque a voz é a expressão do coração, ela é a expressão do sentimento, a voz é algo sublime que Deus colocou e todos têm, é um instrumento musical que todos já nascem com ele. A estudante Tereza Gotardo veio participar do evento, a primeira vez num evento de corais. Veio acompanhar a apresentação e a realização do sonho da mãe. Você admira o trabalho dela? Admiro, admiro o trabalho de todo mundo que vem aqui, até pelo que vários grupos têm, até de várias idades, que trabalham nesse grupo, eu acho muito interessante. Emociona? Sim. O encontro de corais arrancou aplausos da plateia a cada apresentação. Cada uma delas, uma incrível surpresa. Isso tudo se resume em muito trabalho semanal. O caso do Coral Municipal de Itapejara, que a diretora de educação que une a pasta da cultura, no município, acompanha com orgulho. Eles ensaiam todas as segundas-feiras, no final da tarde, e também eles têm um número bem considerável de participantes que vêm da comunidade de Barra Grande. Então, o professor Gerson faz uma agenda em que, no primeiro momento, o primeiro horário, eles ensaiam aqui na Casa da Cultura, com o pessoal aqui de Itapejara, da cidade, e no segundo momento eles se deslocam para a comunidade de Barra Grande, e lá eles fazem o segundo ensaio. Os corais participantes, a cada ano, encantam mais o público e atraem um número maior de pessoas em suas audições. Com apresentações gratuitas, o evento divulga este estilo musical milenar magnífico.